Cu, 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 cu. Dois pés na porta, pé de valsa em sinfonia de Locke Só que antes que eu te soque Little Richard Bebry não é Richard Porém Elvis nunca foi o rei do rock Somos só nós, eu e eu a sós na ceia Várias neuroses, uma só voz e o som na veia Então me diz o que será? Trouxe linhas com cerol, bala com mim no Ceará Fecha o tempo sob o sol Se eu me tomar na têmpora sob a lua Ladeira abaixo, o tempo é rei, eu subo a rua Imaginação, memória ou presente Passado e futuro, existe não, se é que cê me entende Númenos tem medo do escuro, o homem tem medo da luz Se perdeu o estado puro, onde está o jovem cruz? Deus é mãe e ela é justa, meu bem O tempo é rei, mas ela que é justa também Quebra um, dois, três, racha o cano e amém Me traz esses filhas de um puto que não vale um vim bem Eu e meu carma, qual dos dois é o mais cretino, enfim Ó quem diria, acalmaria aqui no camarim Mas meu compadre que fase, o mundo tá no fim Em cada frase que eu falo, tô falando de mim Passa, tamo amigo, por isso passa, tô aqui Preto, frão réu do céu, entre João Pedro e Miguel Ninguém assassina, até matar alguém Nem viciado, até comprar de pino dez notas de cem Mais que o Covid, foi o que eu vi de covarde Sobrando um ego no feed, faltando amor na cidade O certo é o certo, o mais certo é o estrago da escolha Vai parar de fumar, esperto dá um estrago na enculha Verso na sala, lá fora come a bala, ninguém socorrendo Hoje em geral dorme aqui no corredor Verso na sala, lá fora come a bala, eu tô correndo Não é que não dorme, é que sou o corredor Deus é mãe, e ela é justa, meu bem O tempo é rei, mas ela que ajusta também Quebra um, dois, três, racha o grame, amém Me traz esses filhos de um puto que não vale um vim bem Eu e meu carma, qual dos dois é o masquetinho, enfim Eu e meu karma, qual dos dois é o masquetinho, enfim Eu e meu karma, qual dos dois é o masquetinho, enfim